Olá, a limitação das decisões monocráticas, aquelas individuais, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores, está em análise na Câmara. Depois de aprovada no Senado, a proposta de emenda à Constituição que proíbe a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou de ato de presidentes de outros poderes, ainda terá que ser votada pelo plenário da Câmara. Os que defendem a proposta alegam que o objetivo é estabelecer parâmetros para que o STF se manifeste de forma ágil e eficaz sobre questões de grande relevância. Já os contrários enfatizam que a interferência no judiciário fere a autonomia dos poderes. Nesta edição do Câmara Debate, contamos com a presença de dois parlamentares com perspectivas distintas, mas com o objetivo comum de fortalecer a nossa democracia. São os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Muito bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite. E eu queria fazer uma pergunta para os dois, mas gostaria de começar com o deputado Chico Alencar. Realmente vem a ferir os poderes, vem a ferir a independência dos poderes, se essa medida for aprovada? Eu não diria que fere a independência, mas é um processo legislativo de má iniciativa. O poder judiciário não é intocável. Ainda que ele tenha muita força e seja importante como garantidor da nossa ainda precária democracia, ele tem seus abusos, inclusive no extrateto, que aliás tem de remuneração, tem no legislativo, tem nos executivos e tem, sobretudo, entre os juízes, as altas patentes também do exército, mas isso é um outro assunto. Eu entendo que o melhor processo legislativo para rever determinadas medidas seria com um diálogo prévio, uma conversa entre os dois poderes. No caso nós, que temos o poder de legislar, que tem que ser muito valorizado, viemos do voto popular e o judiciário. Mas não, no caso específico disso que se convencionou chamar de pacote anti-STF, tem um indisfarçável viés de vingança. Vamos dar um troco no judiciário que está abusando. O nome, medida monocrática, é de fato muito antipático. Tudo que é monocrático não é coletivo, dá ideia de arbítrio, mas em algumas situações isso é necessário. E digo, a ex-presidenta do Superior Tribunal Federal, do STF, a ministra Rosa Weber, já estabeleceu prazos, inclusive, encurtados para decisões monocráticas serem apreciadas pelo pleno. Então a minha crítica é, sobretudo, a celeridade ao espírito dessa lei, dessa mudança constitucional, a falta de diálogo. Mas esse projeto, essa PEC que você mencionou, não é a pior não. Tem outro que é abuso mesmo, na minha visão. Deputado Kim, o senhor acredita que fere realmente a interdependência entre os poderes? Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele fere sim a harmonia entre os poderes, ele fere a autonomia do poder legislativo, do poder executivo. Não vejo como vingança. O deputado Chico colocou que a ministra Rosa Weber estabeleceu no regimento prazo para análise de liminares o próprio Supremo desrespeito ao regimento interno, ao criar inquéritos de ofício de crimes que não foram cometidos das dependências do próprio tribunal, também ao julgar liminares. O deputado Chico colocou aqui um dos exemplos que acho que é uma das coisas que eu mais combato na minha vida pública, que são os privilégios, os super salários, o Ministério Público e do Judiciário principalmente. Ah, nos outros poderes, mas está mais concentrado no Judiciário e no Ministério Público. O ministro Luiz Fux concedeu uma liminar, e a gente chama, né, costuma dizer, sentou em cima dessa liminar e não deixou ela ser julgada por seus pares, durante anos, para chantagear o Congresso Nacional a aprovar um aumento de salário para o Poder Judiciário. E só depois que o Poder Judiciário aprovou esse aumento de salário, ele colocou a liminar para ser julgada pelos seus pares e a liminar foi derrubada. Ou seja, já houve várias tentativas de diálogo para o Supremo se conter, porque o ideal é que haja uma autocontenção, que o próprio Supremo diga, olha, isso aqui a gente não vai julgar porque não é da nossa competência. Infelizmente, não é isso que acontece no nosso país e justamente por isso que a gente não está tirando nenhuma autoridade, nenhum poder do Supremo. A gente está dizendo, olha, se você vai tomar uma decisão, tome uma decisão colegiada, justamente para que a gente não tenha 11 Supremos Tribunais Federais e a gente tenha segurança jurídica de ter uma Suprema Corte. Nesse caso, daria mais transparência as decisões do STF, na sua opinião? Essa PEC? Essa PEC? Não, mais transparência não. Ela exigiria, imporia maior coletivismo, ou seja, algo que já está no regramento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso não é positivo, mas eu quero reiterar isso. Aqui, ninguém é ingênuo, as coisas não nascem por geração espontânea. O presidente Lira estimulou a CCJ, liberou esses projetos para reagir a uma postura do STF, concordando, inclusive, com os abusos e demasias a que o deputado Kim fez referência, mas o STF, a gente não pode negar, ele teve um papel fundamental na contenção, no combate e agora na apuração daquela trama golpista, que começou em meados de 2022, inclusive com o desmerecimento das urnas eletrônicas, depois, atentados à nossa frágil democracia, crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, e o STF foi muito firme. Tem uma caminhada, depois daquele fatídico 8 de janeiro de 2022, de 2023, perdão, uma semana do governo Lula eleito, que a ministra Rosa Verde liderou com os presidentes dos outros poderes, lá do Palácio do Planalto, aqui pela Praça dos Três Poderes, até o Supremo, que foi o maior alvo da depretação, da violência absurda, naquele período, a culminância de um processo golpista. Então, a gente tinha que ter mais delicadeza e mais cuidado ainda em votar esses determinados projetos. E é evidente, eu também, eu consultei, inclusive, a assessora legislativa do Supremo Tribunal Federal, e ela falou, ah, marca uma audiência com a secretária do Supremo. Uma postura, não dela, mas o Supremo, ele, às vezes, se porta como autoridade quase divina, superior. E isso é muito ruim, eu acho que eles têm a mesma importância que os demais poderes, na esfera federal. Eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que acabar com essa cultura que diz o adagio popular. Há alguns juízes que se pretendem Deus, outros têm certeza disso. Não dá. Agora, também, tem deputado autoritário, arrogante, tem chefe de executivo absolutista, que na hora da eleição fica muito bonzinho, democrático, depois desmanda. Ou seja, a nossa democracia, ela é frágil ainda e está cheia de espasmos autoritários. Às vezes, porque o judiciário tem uma função também contra majoritário, contra majoritário. Nem sempre o que é da opinião pública, do senso comum, é o mais correto. E ele tem essa função. Mas, quanto mais colegiada for a decisão, muito melhor para a sociedade como um todo. Agora, deputado Kim, eu gostaria que o senhor explicasse realmente o que está previsto nessa PEC, porque o que o STF alega é que realmente eles estão limitando as atribuições dos juízes. O senhor pode falar para a gente? Olha, eu acho primeiro curioso observar, e acho importante a gente explicar a proposta, porque eu não encontrei, na fala do deputado Chico, nenhum argumento contrário à PEC. Na realidade, justamente o oposto. Quando ele coloca que os ministros do Supremo Tribunal Federal se veem como divindades, isso está diretamente aquilo que a gente está votando, e que ele vai buscar, como deputado federal, legítimo representante do povo que ele é, posso ter todas as discordâncias do mundo com o deputado Chico, mas ele é um representante legítimo eleito das suas causas, das suas propostas, da sua ideologia. Ele busca o Supremo Tribunal Federal para saber, para ter uma assessoria técnica, ter uma nota com posicionamento do Supremo sobre uma matéria em tramitação no Congresso Nacional, e o Supremo manda ele conversar com a assessora de uma secretária. Isso é muito representativo de uma postura humilhante que a gente vive, em que um único ministro do Supremo Tribunal Federal tem o direito e tem o poder de suspender e sem prazo, porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal não prevê nenhuma sanção. Então não existe lei sem sanção. Ah, você não pode fazer isso. E se eu fizer? Bom, se não tem punição, essa lei é morta. É exatamente o que ocorre hoje com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente está prevendo é o seguinte, não tem nenhum caso de julgamento criminal, não afeta a 8 de janeiro, não muda em absolutamente nada. O que a gente está tratando aqui é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, não pode ser suspensa por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas vamos supor que seja uma lei inconstitucional, uma lei que fere direito e garantia fundamental. Vamos pegar uma lei que prevê todos os japoneses que precisam ser presos. Isso, evidentemente, seria uma lei inconstitucional, que o Supremo tem o dever... Mas aí você estaria legislando em causa própria. Que o Supremo teria o dever de suspender. Evidente que o Supremo tem que suspender, mesmo que a maior parte da população esteja dizendo, não, tem que prender mesmo. O Supremo tem esse papel, como o deputado Chico colocou, contra majoritário. Agora, que faça de maneira colegiada, e ainda há a previsão na PEC que a gente está votando, do caso de urgência, quando está no recesso judiciário e o plenário não se reúne, o presidente, aí sim, o presidente da corte pode monocraticamente conceder essa liminar, mas depois submetê-la, 30 dias depois, ao plenário. E aí tem uma sanção. Qual é a sanção? Se ele não submete, a liminar dele cai. Sem essa previsão legal, o regimento interno que o deputado Chico está colocando é letra morta da lei. Pois é, deputado Chico. E não vai dar mais agilidade nesses processos que tramitam, às vezes por anos, no Supremo também? E nas cortes superiores? Bom, eu espero que sim. Veja, eu não estava numa posição lá na CCJ, eu votei contra esse outro projeto, em função da dinâmica dessa votação. Foi a apelidade pacote anti-STF. Já é uma terminologia muito equivocada do ponto de vista da boa prática legislativa. Em segundo lugar, é claro que a gente quer mais agilidade, mais coletivismo, mais racionalidade, menos monocracia nas decisões do Supremo. Embora a gente viva que as decisões na Câmara são muito monocráticas. Presidentes, qualquer que seja. Alguns usam essa atribuição de maneira demasiada até. Há um sistema monocrático. Definir a pauta em cima da hora, você sabe disso, né, Kim? E, então, a gente tem essa cultura autoritária muito forte. Combatê-la é nosso dever. Agora, há também o meio e o resultado. O diálogo com o STF prévio seria muito mais fecundo para essa decisão. E outra coisa, nós não podemos, Congresso Nacional, ser a casa de revisão geral de decisões do Supremo. Porque um outro projeto dá essa tendência aí. A gente se atribui um poder de procurador-geral congressual da República. Isso aí, eu acho que não cabe a harmonia, a independência e as atribuições relativas de cada poder. Está muito distorcido isso no Brasil de hoje. Deputado Kim, eu queria que você falasse sobre um exemplo de decisão monocrática que ocorreu recentemente relativo ao ex-ministro, ex-deputado José Dirceu, que foi cancelando as punições para ele, as penalidades. Esse também é um caso que seria abrangido por essa decisão, essa PEC? Não, porque a PEC trata apenas de normas gerais e abstratas, né, então a gente está falando de lei, ou de atos do presidente da República ou do presidente do Congresso Nacional. Não trata como, eu citei aqui como exemplo que o deputado levantou o 8 de janeiro, nenhuma matéria penal, nem envolvendo o 8 de janeiro, nem mensalão, nem petrolão, seria afetada por decisões monocráticas. O relator continua podendo conceder essas decisões monocráticas nos tribunais, todos os tribunais, e cabe o recurso, como cabe agora contra o ex-ministro José Dirceu, cabe recurso da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público Federal, para que o pleno possa reverter a decisão do ministro, se for o caso. Mais um detalhe, eu valorizo muito o Supremo Tribunal Federal, a magistratura em geral, para também fazer um contraponto à crítica inicial que nós compartilhamos de abusos da magistratura. Mas eu devo dizer, por exemplo, que uma decisão do ministro Flávio Dino, colocando um freio de arrumação na fruição das emendas parlamentares, que tem ganhado relevância crescente no orçamento da União, foi muitíssima importância. E estabeleceu exatamente o que eu peço aqui, quando a gente legislar em relação aos outros poderes, notadamente o Supremo. Estabeleceu uma necessidade do diálogo entre o Executivo, nós, Legislativo Nacional, e o próprio Judiciário, para formular, via lei, projeto de lei, que o senador Ângelo Coronel já produziu, pelo menos, não sei se já é um projeto ou um anteprojeto, temos que resolver isso com a urgência necessária, sobre as emendas, para lhes dar limites, rastreabilidade e transparência. Portanto, e se deixasse como está, não ia acontecer nada. Foi uma interferência que alguns podem considerar, e consideraram autoritária, de um ministro do Supremo, mas muito bem-vinda, muito necessária. Então, às vezes, é preciso esse tacão para o bem. Deputado Kim, você acredita que foi uma resposta a essa decisão do ministro Dino? Olha, eu acho que, eu concordo com a decisão de acabar com o orçamento secreto, sempre fui contra, sempre denunciei, tanto no governo Bolsonaro como agora, no governo Lula, que continua existindo. Agora, não acho que isso deveria ter sido feito por um único ministro. Mais uma vez, acho que deveria ter acontecido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E o deputado Chico levantou aqui, olha, isso aqui é um exemplo de como a gente está levantando um diálogo para colocar um freio de arrumação nas emendas. Isso não é um diálogo, né? Isso, na realidade, é o Supremo forçando a barra numa decisão, que eu concordaria se fosse colegiada, e falando, olha, se vocês não decidirem nada, a gente vai tirar completamente o orçamento de vocês. Qual é a diferença disso, deputado Chico, até se me permite aqui fazer um diálogo com o deputado, do que a Câmara faz quando ela diz, olha, Supremo, você está passando os seus limites, e por isso nós estamos colocando restrições, como o caso das decisões monocráticas. Você não vê que as duas coisas, tanto uma intervenção em relação ao orçamento secreto, como uma legislação em relação a decisões monocráticas, não são duas maneiras e duas intervenções que são feitas para colocar freio de arrumação e o que você está chamando de diálogo? Não, não vejo, sabe por quê? A decisão do Dino foi uma decisão de suspensão provisória do pagamento das emendas. Aí os deputados, senadores, ficaram em polvorosa, porque muitos fazem do seu mandato apenas uma unidade orçamentária para fidelizar com o hall eleitoral. Tem muita distorção no pagamento de emendas, as emendas PICs, o orçamento secreto, que de fato continua, tem muito pouca transparência. E o ministro, usando a sua prerrogativa vertical, é verdade, ele falou suspende para se resolver. Se não fosse isso, mas é uma decisão provisória, sem esse diálogo e a produção de uma legislação concentrânea com transparência e rastrabilidade das emendas, não ia acontecer nada, a gente sabe. Ia se aprofundar esse processo espúrio, distorcido, da apropriação de parte crescente do orçamento da União e das políticas públicas pelo compadrio dos parlamentares, setorização, curral eleitoral, fisiologismo. Já teve peso, inclusive, grande nessas eleições municipais agora. No caso, as nossas decisões são definitivas. Claro, tem um processo de tramitação, é de fato virtuoso que o Congresso seja mais coletivista, obrigatoriamente, ninguém decide nada sozinho, tem que ter um processo. Passa na CCJ, vai para comissões às vezes, embora volta e meia a gente esteja produzindo aí celeridade e as comissões são atropeladas, os projetos de lei vão direto para o plenário, sem passar por comissões, virar rotina crescente, é muito ruim isso. Mas as nossas decisões, ao fim e ao cabo, são definitivas. Essa decisão do Dino foi uma provocação e só por causa dela aconteceu essa produção de um projeto. Eu tenho certeza que a gente vai votar até o fim do ano, que já se avizinha, porque ninguém quer ficar sem as emendas. Pois é, mas voltando então para as decisões monocráticas, deputado Kim, o presidente da Câmara, ele já defendeu a aprovação dessa PEC, o senhor acredita que esse ano ainda pode ser votado? Espero, bastante. São dois turnos no plenário, apesar dela já ter sido aprovada na CCJ, ainda tem que passar por comissão especial. Exato, em comissão especial tem dois turnos, 308 votos, daí que eu discordo do deputado Chico quando ele coloca, olha, uma intervenção de um único ministro do Supremo Tribunal Federal no orçamento secreto é promoção do diálogo. Você aprovar em duas casas legislativas, que tem mais votos do que o presidente da República, em dois turnos, com maioria qualificada de 3 quintos dos votos, não é uma promoção de diálogo, mas uma decisão é definitiva, a outra é temporária. O ministro decide quando ele leva a eliminar a julgamento, se a gente não aprova a PEC. Como eu já demonstrei aqui no caso, a gente pode pegar o caso do Código Florestal, a gente pode pegar o caso do auxílio moradia dos juízes, a gente pode pegar o caso da própria nomeação do Lula para o Ministério da Casa Civil durante o governo Dilma, também a decisão anual. Então, assim, eu, pelo menos o que eu vejo, e sinceramente não vejo por parte do deputado Chico, mas vejo por parte dos deputados do PT e da base do governo. Enquanto interessa proteger as decisões e os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que elas sejam abusivas, mas quando elas estão favorecendo o governo, aí nós vamos proteger e vamos favorecer os abusos. Agora, eles se esquecem de que amanhã, sem regra, sem contenção, os abusos podem acontecer contra eles próprios. Então, para mim, a importância institucional da aprovação dessa PEC. Bom, o nosso tempo está se encerrando, eu gostaria das considerações finais. Deputado Chico, por favor. O Brasil precisa de democratização crescente. As instâncias públicas do judiciário, do legislativo e do executivo precisam ficar cada vez mais porosas as demandas sentidas da nossa gente. Porque um dos recados dessa eleição municipal, com todo o seu contexto singular, localista, foi a descrença crescente na chamada política, nas chamadas instituições. São Paulo, num segundo turno tão disputado, teve 31% de abstenções. Isso é grave, a gente tem que ter atenção. O povo anda como aqueles tropeiros do Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, olhando de bando, olhando de lado e desconfiado para a República. Ao fim, ao cabo, para o seu próprio destino. Essa descrença da cidadania ativa, ela tem que ser enfrentada por nós. E isso significa medidas legislativas, a função princípua do Congresso é legislar e também fiscalizar o executivo, qualquer que ele seja, e acompanhar o judiciário e cobrar dele. Sempre com diálogo, é claro. E isso a gente, às vezes, falha. A gente se acomosa, fica muito pensando nos interesses mais de reprodução de mandatos. Não pode ser. E não pode ter arbitrariedade interessada. Ah, essa aqui eu topo porque me beneficia. Eu sou contra isso e entendo que a gente deve buscar a postura democrática e de diálogo permanentemente. Quem enfrentou a ditadura, o Kim é muito jovem, não viveu essas agruras aí de um regime da censura, da tortura, do arbítrio, do bipartidarismo imposto, sabe como é precioso a gente ter um judiciário que não esteja em cima da lei ou se considere superior. Um legislativo democrático e transparente e um executivo que promova políticas públicas para as maiorias, sempre esquecidas. A maior chaga que permeia tudo que a gente está conversando aqui é a desigualdade social. Enfrentá-la em todas as instâncias é muito importante. Com certeza. O deputado Kim, suas considerações? Olha, eu vou concordar com o deputado Chico quando ele disse que a classe política está muito descredibilizada, que a política está muito descredibilizada. Acho que uma das razões é justamente esse acordo que se faz, essa acomodação que se faz de boa parte da classe política, que tem interesses mesquinhos, pequenos, parte dela corrupta, que faz acordos com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com cortes superiores, porque a gente está vendo agora casos de venda de sentença aí no STJ, em tribunais de justiça, destinos à vida, à morte, à liberdade de uma pessoa sendo definida com base na propina para um juiz. E aí, o que a sociedade assiste é uma classe política acovardada, porque, olha, eu não vou mexer no Poder Judiciário porque eu também tenho um processo ali, aí eu posso ser condenado, eu não vou mexer no seu. Aí o Judiciário também fala, olha, eu tenho mais de... Hoje mais de... Isso é um dado que eu tenho na cabeça de 2020. Está desatualizado, mas é assustador ainda. Hoje piorou. Mais de 8 mil juízes recebem um super salário de mais de 100 mil reais por mês. E aí, o Judiciário fala, bom, também não vou mexer com a classe política aqui para não colocarem, não mexerem no teto constitucional aqui e mexerem nas nossas verbas indenizatórias. Então, eu acho que boa parte da descrença vem justamente da falta de mobilização e da ação e de coragem da classe política de enfrentar abusos para hoje, que deveria ser uma instituição prestigiada, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria defender a nossa Constituição. Hoje é uma das Constituições com pior avaliação pela população que é o Supremo Tribunal Federal. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita Os Segredos da Escrita Os Segredos da Escrita